Durante os dias 10, 11 e 12 de maio, a Polícia Militar da área do 10º Batalhão realizou a Operação Paz no Campo, na região da Zona da Mata, e resultou na apreensão de armas de fogo e munições de diferentes calibres, além de uma carga de madeira sem licença ambiental. Na sexta-feira, dia 11, durante o patrulhamento na zona rural do município de Alto Alegre, equipes da Polícia Militar abordaram dois suspeitos em uma caminhonete e foram encontrados no interior do veículo um espingarda calibre .32, um revólver calibre .38, várias munições de diferentes calibres e um animal abatido. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Oeste, juntamente com todo o material apreendido, onde foi registrado a ocorrência policial. Já no sábado, dia 12, enquanto policiais militares realizavam patrulhamento de abordagens na área rural de Alta Floresta, interceptaram um caminhão Mercedes-Benz com uma carga de madeira sem a devida autorização. Durante buscas realizadas no interior da cabine, foi encontrado um espingarda calibre .32. A carga de madeira foi apreendida com base no artigo 46 da Lei 9.605, e a arma de fogo também foi apreendida e o motorista do caminhão foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta. Junto, a polícia e o condutor relatou que a arma e a carga de madeira não são de sua propriedade. Aotecoemary Aoteco Atezco Aoteco Aoteco Aoteco